Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar nosso projeto aqui do Kirbert. Vou pegar uma imagem do personagem aqui, Google Imagem. Escolhi esse aqui. Eu já trabalhei ela aqui, inverti e fiz uma cópia. Aqui a gente tampa os rostos, para poder ter as quatro direções. Aqui o som da música, do jogo e dele pulando. Belezinha, vamos para o código aqui. Primeiro vou criar uma estrutura para a gente poder pegar os atributos do nosso personagem. Vou chamar aqui de Kirbert, QBT, os atributos inteiros, WX, WY, né? As posições que a gente já conhece bem. Dessa vez eu vou pegar o WX, WY, a posição, a largura, a altura e a direção do personagem. Belezinha? Aqui o meu personagem vai ser só o quê? Começando WX em 0, WY em 0, a posição também é 0, o tamanho de 58 por 80 e a direção aqui vai ser 1. Ok? Ele indo para a direita. Vou pegar aqui um ponteirinho para a nossa imagem e duas variáveis boleanas para o nosso controle e para verificar se ele está pulando ou não. Beleza? Ambos começando com o FALSE, jóia. Aqui eu vou pegar o endereço da minha imagem, a gente já fez isso várias vezes. QB.BMP, parâmetro NULL, jóia. Bom, aqui embaixo eu vou exibir para a gente fazer um teste, utilizando o MASCAD PLATE. Vou pegar somente o personagem que eu quero. A imagem, o buffer, o Q.WX, Q.WY, a posição X eu não tenho lá, né? Vai ser tudo calculado ali, vou começar ali com 100 por 200, só para a gente testar. Largura e altura, beleza. Deixa eu colocar o teste de printf aqui, só para a gente ver onde vai ficar os nossos pontos. Belezinha? Vamos testar para ver. Joia, joia. Está aí o nosso personagem. OK. Primeira face dele ali. Vou colocar o controle aqui embaixo do draw, depois eu explico o porquê. E vamos fazer a função do controle aqui, né? Vou criar uma estática chamada S para a gente verificar a posição boleana. E se caso eu pressionar para a esquerda, eu vou exibir um personagem, uma imagem. Caso eu pôr para cima, vai ser outra. E assim por diante. Belezinha? 177, 118. Se estiver indo para a direita, vai ser zero. Vai ser a primeira. Se estiver indo para baixo, é 60. Belezinha? Aqui é a primeira, né? Zero. Depois, a segunda aqui em 60. E assim por diante. Joinha? Se caso eu não estiver pressionando nenhuma tecla, vou passar o meu key para falso. Posso pressionar. Senão ele vai ficar trocando toda hora. Caso não, ele é true. Verdadeiro. Vamos testar para a gente ver. Joia, joia. Aqui eu controlo a posição, a imagem que vai aparecer. Bacaninha. Vamos continuar. Agora a gente vai fazer os movimentos, né? Vamos posicionar tudo aí. Para isso, agora eu vou precisar do eixo Z. Então, Z começando com 1, X e Y. Todo esse tipo inteiro, todas estáticas. Eu posso criar isso aqui lá em cima em global, tanto faz. Então, vai ser o seguinte. Se caso eu estiver indo para a esquerda, o meu Y for falso, eu vou passar ele para 1. Verdadeiro aí. E eu vou igualar o X com o Z mais 1. Eu estou descendo, está aumentando ali. É um triângulo, né? Uma pirâmide. Aqui na frente, eu vou posicionar. O meu pós vai estar perdendo o X. E o X vai estar perdendo também. X menos menos. E o Y ali, ele já começa com 0. Então, ele já vai entrar aqui. Bacana. Deixa eu criar algumas variáveis aqui. O up, down, left e right. Para a gente verificar para que direção que ele está indo. Eu vou colocar aqui o D, L e R. Para a gente simplificar. O D é a direita. Ele está indo para a direita. Então, é o número 1. O resto tudo é 0. Ok. Só para iniciar, o personagem apareceu do lado certo. Então, vamos começar com o left. Se caso eu pressionar left, eu vou passar todas as outras opções para 0. Somente o L vai ser 1. Deu para entender, né? Que é ponto e vírgula. O R também. Bom, eu vou catar o W, X e vou colocar lá na frente. Para a gente fazer um padrão. É a mesma coisa. Vou copiar tudo aqui. Vou fazer o mesmo para todas. Só que não é só isso. A gente tem que fazer alguns detalhes, né? Aqui é up. Para cima, então, só o U, que é 1. O resto dá 0. O Y, se for verdadeiro, ele passa a ser 0, né? Passa a ser falso. E o Z, ao invés de ganhar 1, ele vai perder 1. A posição também vai ser menos menos Z. E a de baixo, a gente vai estar ganhando. X mais mais é o R. O R é 1, o resto tudo é 0. Por último, aqui o down. O Y passa a ser 0. O Z vai estar perdendo. E aqui em cima é Z, né? E no lugar de Z é o X. Mesma coisa aqui, é Z. No lugar de Z é X. Só copiar, né? Só fazer igual. O que mais? A posição aqui também é mais mais. E agora é Z mais mais. Estou indo para baixo. Então, o down é 1. Ok? Praticamente isso. Só que agora, para poder testar, eu tenho que fazer o resto, né? Senão, não vai funcionar. Eu vou criar posições de vetores para o meu personagem. MX com 28 posições. MY com 28 posições também. Todo mundo começando ali com 0, né? No começo. Beleza. Agora eu vou passar esses valores para o meu personagem. Por isso que eu não coloquei X nem Y. Vai ser a posição MX, que é a posição X. Que é o que posse. Posição MY também é o que posse. Ok? Vamos testar para a gente ver. Bom, o personagem foi para o 0, né? Porque eu não dei valores para o meu MX e MY. A gente vem aqui no draw. Vou criar uma variável S aqui. Que é os sprites. E, se caso o MX, o sprite que tiver em questão aqui. Ele vai estar recebendo o X menos 20. A posição Y do sprite em questão vai estar recebendo o Y menos 90. Beleza? Essa é a posição de cada um. Aqui embaixo eu vou estar fazendo ele contar esses personagens. S mais mais. E agora é só testar. Belezinha? Ele vai seguindo as posições dos meus blocos. Ok? Cada movimento que eu faço, ele troca o sprite. Indo para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Bacaninha. Funcionando, né? Tudo legalzinho aqui. Só que... Ainda tem que fazer uma animaçãozinha. Está muito seco. Bom, eu já vou aproveitar e vou criar os ponteiros para o meu áudio. Vai ser o jump. Quando ele estiver pulando. E o som da fase. É assim o primeiro som. Belezinha? Vou pegar o endereço aqui dos meus áudios. Jump. Jump. Deixa eu colar logo. Som 1. Jump. Wave. S1. Wave. Agora é som 1, né? Bacana. Vamos testar para ver. Bacaninha. Agora vamos colocar som para ele pulando. Então aqui vai ser o seguinte. Se caso que for verdadeiro, antes dele virar falso, a gente vai fazer o somzinho. Ele vira falso. Para. Ok? O S está ali, começando com falso. E vamos fazer um teste. Bacaninha. Beleza. Agora a gente vai fazer uma animaçãozinha para ele não ficar pulando seco, né? Fazer ele se movimentar. Isso aqui é a gosto. Eu vou criar duas variáveis. Jump. X e jump. Y. Que é um intervalo enquanto ele está pulando, né? Para ele suavizar. E vou colocar a variável dos pontos aqui. Para quando você fizer pontos. A gente está registrando isso. Vou criar variáveis aqui para iniciar o limite dos pulos. É 80 e 50, né? 80 para o Y. 50 para o X. Ok? Isso aqui é editável. E o sistema vai ser o seguinte. O meu draw agora vai receber uma variável booleana. Que é o nosso jump. Começa ali com falso. Vou colocar aqui draw booleano. Booleano. Deixa eu colocar a linha de baixo para ficar alinhado. Aqui na função também, né? Booleano. J. Que é para a gente poder trocar a cor dos nossos blocos. Ele precisa saber se ele está pulando ou não. Beleza? Então aqui a gente vai fazer um sisteminha. Se caso o jump.y for maior ou igual ao Y. Quer dizer que ele não está pulando. Ele está parado. Os valores estão iguais. Eu vou chamar o controle. E vou poder controlar, né? Se caso o jump.y for menor que Y. Aí ele vai estar contando até ficar igual. Ele está caindo, né? Ou subindo. Depende da direção. Então o jump.y vai estar ganhando ele mesmo. Mais um. Vai estar somando. Ok? Eu também vou passar o pulo para true. Agora ele está pulando. Ele está flutuando ali. Então ele está pulando. Para a gente poder trocar a cor do bloco. Vou fazer o mesmo para o X. Jump X. Se ele for menor que X. Jump X mais ou igual a 10. Ele vai estar ganhando um pouco menos. Se caso ele for maior que X. Jump X vai ser igual a X. A gente iguala. Mesma coisa para o Y. Beleza. Para não dar números negativos. Vamos passar, né? Do limite. Belezinha? Esse aqui é o nosso sistema. Bom, agora a gente vai passar isso para o nosso personagem. Para ele poder fazer um efeito de pular. Isso aqui é editável para deixar mais legal, né? O jump agora é falso. Ele não está pulando. Quando ele for diferente de 80. Ele está pulando. Então vamos aqui na nossa função de controle. Toda vez que eu não estiver mais pulando. Eu vou igualar as minhas variáveis. JPX e JPY. Todas com zero. Para poder ele pular outra vez. Bacaninha. Agora a gente vai adicionar esse efeito para o nosso objeto. Para o nosso personagem. Mas eu tenho que verificar para que lado eu estou pulando. Se é para cima ou para baixo. Esquerda ou direita. Então se o swap for verdadeiro. Ele está indo para cima. O JPX vai estar perdendo X. Vezes. Quer dizer que é o que está na frente. Mas se for R. Se eu estiver indo para a direita. Vai ser o JPX menos X. Mesma coisa, né? E agora é o contrário. Eu vou estar tirando. Se caso eu estiver indo para cima. E o up for falso. Vai ser o JPX menos X também. Ok? E por último. A nossa posição Y. Vai estar recebendo JPY. Menos Y. Ok? Para todas as posições. O Y é igual. Belezinha? Deixa eu colocar os pontos aqui. Escrever pontos. E vamos fazer um teste. Joinha. Nosso personagem pulando aí. Ao invés de simplesmente trocar de bloco. Joia, joia. É bom entender a fórmula. Para você poder aplicar nos inimigos. Beleza? Agora a gente vai trocar as cores dos blocos. Eu vou criar duas cores. Só para a gente testar aqui. Se o pessoal quiser põe mais. E eu vou colocar duas cores de teste. Vai ser a cor vermelha. E a cor branca. Vou criar também posições de cores. Para cada um dos nossos bloquinhos. 28. Não vou dar valores agora. Vai ficar tudo preto, né? Então aqui embaixo. Nossa função aqui dos itens. A primeira linha vai receber. A cor para cada um dos personagens, né? CB. E embaixo a cor 1 e a cor 2. Que é a 0 e a 1. A branca e a vermelha, né? Então vai ser o seguinte. Se caso a posição que o meu personagem está. A X e a Y. Se ela for igual a menos 20. Quer dizer que eu estou em cima do bloco. Também a posição Y. Se for igual a menos 90. Se for igual a Y menos 90. E eu não estou pulando. Por isso que eu criei o atributo J ali, né? Do jump. Eu vou estar verificando que cor que tem naquela posição. Que é a posição do bloco. Que o personagem está em cima. Beleza? Tem que dizer aonde. Aqui no buffer. Já foi desenhado. A área ali é o X mais 30. O Y menos 30. Que é bem no meio. Vou para cima. Se não for a cor amarela. Quer dizer que eu não pintei ainda. Então eu vou estar ganhando 40 pontos. E eu vou pintar ela. Essa posição vai passar a ser a cor amarela. Belezinha? O pessoal pode escolher qualquer outra cor. Vamos testar para ver. Já é a joia. É isso aí. Bacana, né? Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí. Valeu, galera. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.